135 longas e 16 curtas concorreram ao décimo prêmio Fiesp SESI São Paulo de Cinema. Voltada para as produções que estiveram no circuito comercial de todo o país em 2013, a premiação contou com 13 categorias. O Supernada sai daqui hoje com o prêmio de melhor ator coadjuvante para o Jair Rodrigues e com o prêmio de melhor direção. Todos muito satisfeitos com isso? Sim, sim, absolutamente. Foi uma noite muito legal para o filme. E esse prêmio da Fiesp tem um caráter legal, interessante, porque ele é praticamente o fim da carreira. Ele é no ano seguinte, a exibição comercial. Então tem um olhar retrospectivo sobre a jornada do filme, os festivais que passou, as críticas. Dê um orgulho de ter feito um filme interessante, um filme legal e um filme que permanece. Andréa Marquis ficou com o prêmio de melhor atriz coadjuvante por sua atuação no filme O Que Se Move, de Caetano Gotardo. Eu ainda fico muito intrigada com o Francisco. Flores Raras deu a Glória Pires o prêmio de melhor atriz. Ela interpreta no filme de Bruno Barreto a arquiteta Lota de Macedo Soares. Para mim foi uma honra e uma grande responsabilidade interpretar essa mulher tão importante e ao mesmo tempo completamente desconhecida. Mas está aí. É o reconhecimento de um filme tão lindo, um trabalho que demorou para acontecer, mas aconteceu pleno. Pelo segundo ano consecutivo, Irandir Santos foi eleito o melhor ator. Dessa vez, o prêmio veio por sua atuação no filme Tatuagem, de Hilton Lacerda. Para mim, especialmente, que tem uma trajetória nos filmes de baixo orçamento, é muito importante o time de premiação como esse, que faz com que, acima de tudo, os filmes sejam, de alguma forma, vistos. Eu, pelo menos, atiço a curiosidade que ainda não vi em procurar esse filme. Então, receber por febre, ano passado, receber esse ano por tatuagem, me deixa muito orgulhoso por conta disso. E ficou com o Faroeste Caboclo, o prêmio de melhor filme. Renê Sampaio recebeu o prêmio. Surpreso? Muito surpreso. Realmente, grandes concorrentes, filmes excelentes foram lançados esse ano. E eu não esperava, realmente, que a gente fosse o filme escolhido. Apesar de amar o filme, saber de todas as qualidades que ele tem. É uma competição muito acirrada, né? Então, eu também acho que o negócio de prêmio, assim, não é um filme que é o melhor que ganha, sabe? É uma coisa... é um evento, aquele momento, reconhecendo. Então, eu estou feliz de ganhar o prêmio, mas reconheço também o mérito de todos os outros filmes. A lista com todos os premiados na décima edição do prêmio Fiesp SESI São Paulo de Cinema, você confere no site do Canal Brasil. Fiesp SESI São Paulo de Cinema Fiesp SESI São Paulo de Cinema